Não aprendi de ser adeus Não aprendi de ser adeus Mas tenho que aceitar Que mora e se nevar São aves de inverno Sei que ameaçar Dizer, talvez, eles Não aprendi de ser adeus Mas deixo você ir Se larga em nosso lar Se Deus mais vulgar Ou vem o aibazar E paga aqui, japonês Não aprendi de ser adeus Não se for me acostumar Rolando assim no lazer Se quer ficar no mês Amarça de sol Não tenho nada pra dizer Só o lenço fala pra mim E eu sei guardar minha dor Apesar tanto bom Pois é melhor assim Não aprendi de ser adeus E paga aqui, Catriz E paga aqui, Catriz Não tenho nada pra dizer Só o lenço fala pra mim E eu sei guardar minha dor Apesar tanto bom Vai ser melhor assim Não aprendi de ser adeus Mas tenho que acertar Demora e se nevar São aves de inverno Sei que ameaçar Quiser então feliz Não, não aprendi de ser adeus Mas deixo você ir Se larga em nosso lar Se Deus mais vulgar Ou vem o aibazar E paga aqui, Catriz E paga aqui, Catriz